Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo aqui, nesse vídeo até isso mesmo Vocês podem desativar o brilho adaptável Aqui do seu Samsung Galaxy A24 Primeiramente pessoal, você vai estar fazendo o que? Você vai estar vindo e vai estar acessando as suas configurações Certo? Após acessar, você vai descer um pouco e vir até a opção de visor Clicando na opção de visor Você pode ver que a função de brilho adaptável está ativada O que ocorre com a função de brilho adaptável ativada? Dependendo do ambiente que eu tirei presente O meu brilho vai estar se ajustando a isso Como ele está ativado e eu estou em um ambiente claro Você pode ver que o brilho está alto Se eu colocar aqui a mão, bem aqui no sensorzinho aqui em cima Você vai ver que o brilho vai baixar E se adaptar ao nível que está ali Porque como está mais escuro agora, ele baixou Se eu soltar, ele vai estar aumentando novamente e se ajustando Por quê? Porque ele vai se adequando ao ambiente que vocês podem ver Mas algumas pessoas não acabam gostando disso Porque o brilho fica tanto aumentando quanto baixando Dependendo do ambiente que você tirei presente Isso pode estar incomodando algumas pessoas E para desativar é muito simples Você vem, clica uma vez aqui E você vai estar desabilitando essa função Com essa função desabilitada Agora você só pode ajustar o brilho manualmente Você mesmo vem e ajusta o brilho do jeito que você achar melhor Por exemplo, eu posso pegar aqui e ajustar eu mesmo E vai ficar do jeito que eu deixei Então é basicamente isso Eu vou deixar esse vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like para tudo naquela audiência aqui do canal Até o próximo vídeo pessoal, valeu e tchau